Aqui ela não deixa você encaixar errado, você viu? Essa vai ficar aqui assim, pai Não é não Não é desse jeito, é aqui, ela vai aqui atrás, pai Aqui, ó Fechou? Uhum A rua vai por detrás, meu irmão É, papai Aqui o cavaleiro já senta aqui, a lateral já pode sentar a madeira É, Gilbão É, filhinho Você acha que é mamão? Vai bater o Gilbão, uma quebra-cabeça Não, vai se fuder, Gilbão, caralho Vai se fuder, Gilbão, vai Eu tô de boa domingo e viu o cara mais se esperou Um dominguinho desse aqui, mó da hora Se fuder, caralho Se fuder, porra Se nós não gostar, será uma coisa, né, Gilbão? Se a gente gostasse de fuçar nos bagulhos Se a gente não gostasse, negra Ah, eu sou curioso, né, Gilbão? Se a gente não gostasse, será uma coisa, né, pai? Igual as motos lá que eu tinha, Zé Eu montava ela todo dia, me mandava ela Eu montava as carenárias Mano, mas isso aqui é bom, pai Aquela última que eu tava agora também Eu montava ela, limpei até o escapamento, né, da saída Tive a sujeira, até chegou alguém brilhando Mas não tem coisa melhor, pai, que você pegar seu bagulho e cuidar Tem que cuidar, né, meu Não tem melhor Eu sou cuidadoso do meu bagulho Tá meio que amigurado aqui já, pai É, eu acertei É Agora é mamãozinhos É, agora é só pintar para cima Hoje, filho, é o mais difícil é encaixar, né, né É, o mais difícil é, né Eu vou já dar um lá Pode deixar ela descer Pode deixar ela descer Pode deixar ela descer Aí, já era Deixar ela assim Agora é só abrir Descer Não, 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 não Descansa, bom A outra está esquentou, mas já vou tomar A outra está esquentou Porque aqui, ó O mais certo seria encaixar os Os dois pininhos que estão nela no trabalho A gente tem que encaixar junto Só como encaixou aquele dele primeiro A gente tem que encaixar um primeiro E o outro a gente tem que se fuder Vai, pá Vai encaixar Aqui você vai ter que apertar Apertou, já era Começou pelo mais difícil Ó, isso é bom E aí pelo menos eu trago corrente Começou pelo mais difícil, pai Já era É, rapaziada Você pensa que é fácil É não, viu É fácil lá na internet Que os caras cortam Edito E caralho Aqui, ó É no cru, mesmo No cru Cru Agora essa coisa aqui, ó Apertar a chapinha Vou deixar ele por último, João Aqui é o seguinte Esse aqui atrás Aqui, ó Tá pra dar Pra apertar ele Tem posição É, a chave praticamente não entra Ó Já tá travado Tá, porque embaixo já tá travado Mas já tá firme aqui, né Só o problema é Essa porquinha aqui dentro Segura ele atrás Ou tá de boa Não, tá de boa Aqui, ó Aqui, a chave Vem, ó Tá abrindo toda a gente Acho que é 17 Vou deixar o 17 Pra deixar Achou, certinho Mamão, papai Os pangos, eles são Não, tu bebe de médio, né Mano, é muito É muito Acabar só a ferramenta ali O certo, certo Não tem como Tipo Você, ah, não Vou fazer uma gambiarra aqui Mano, não aceita Não aceita Não aceita, pai Não dá Não aceita, é só a gambiarra Não dá, dá certo, mano Não dá, pai Não aceita a sua gambiarra Não, eles não aceitam, não Ó, vai faltar uma porquinha Desse parafuso Por isso que tava folgado ele Tem que ter uma contraporta lá atrás Tá vendo Ó Ó Ó como é milimétrico Tá vendo, ó Mano, não vai se não tiver certo E já pensou os caras que montam as motos dessas Monta por montar de qualquer jeito É Montar de qualquer jeito É, meu pai Isso que é foda, mano Tem que levar num cara que desenrola mesmo O cara que mexe mesmo Irmã, não é sua vida, pai Imagina você cair uns 180, 190 por hora aí E essa porra solta Uma porra dessa aqui, João Um pênis é na roda Ou alguma coisa do tipo É igual Tinha um tempo atrás, né Que eu dei ali pro meu irmão Que ele deixou a mochila abrir Que a minha bermuda A bermuda de estoque, ó Ah, esse é? Tava 180, a moto começou a bombear Porque é isso, tá no fim, mano Só que eu vou apertar muito Como é tudo peça de alumínio, João Tá apertado, tá ligado? Passou, dá Mas Nem pra espanar E nem pra não quebrar Entendeu? Ela tá bem firme, ó Tá firme, tá vendo? Pezinho também Cebolinha tá no lugar Já finalizou-se Agora é só apertar aqui Vou colocar uma bola Uma bola é apertar E o batedorzinho desse lado Não tem? Só o batedor O que vai aqui, ó Não é só a borracha Não vai ficar o batedor prolete não Dependendo do buraco que você passar não Estranho, né? É É assim Você fala que você tinha uma borracha aí Não faz? É, tipo Um outro bracinho daquele lá Aqui assim, ó Pra poder Pra se bater Bater só na Uma borrachinha Olha, o que eu falei pra você Tá vendo? Quando ele é tão Chatinha Ele já tinha encaixado aqui, não é? Ele saiu do lugar Tá vendo? Aqui, ó O buraquinho lá é esse buraquinho aqui, mano Não tem maior nem menor Mas do lado vai Ó, tá vendo? Tem cachorra, tá vendo? Ó Ó Ó o buraco lá, o centro, ó Tá vendo? Não vai sem Sem estar retinho É, pai Vamos Vamos colocar Agora vamos pôr a mola Pans, pans Aí já era Já vou levantar aqui, né? Amarrar e deixar lá Como assim? Quando for colocar a mola Eu tinha um ganchinho aqui Toda pra pôr a mola É bom você colocar É, bom você ter um bagulho Pra você não se machucar, né? Não, é De bagulho e estapar Eu até tinha, gente Eu não vou você e eu acho que tá Eu tinha, eu tinha, mano Eu tinha um ganchinho pra poder Vai trocar o óleo dessa moto também Vou trocar agora que eu vou viajar Mas quando eu chegar Vou trocar a moto Não, tem que trocar Todas minhas motas eu troco Todas minhas motas eu já pego e troco Essa daqui eu vou trocar agora Espera só uma hora que vem pra eu não vou andar Vou viajar Mano, o maluco fez tudo aí Só não trocou, olha, essa moto Nessa, as pastilhas tá tudo nova Que medo Olha os, as drogas Eu dou folia até o... Cheio das drogas, Gilberto O que é isso aí? Só os potes Creatina Creatina Eu uso tudo pra poder pôr parafuso Tudo tem uma cerveitinha, né papai? Caralho, tudo derretou, mano Acontece Você vai passar a meia lá pra casa Não é uma bolsa do fio que você me vendeu Eu posso ficar um pouco na casa Tá tudo bem de pouco, né? E vai passar a meia lá pra cá Vai passar a meia lá pra cá Não vai passar a meia lá pra cá Vai passar a meia lá pra cá É. É ali. Tem parafuso? É ali. É parafuso Allen, mano. É forte, né? É forte. Deixa eu ver se por aqui dá mais espaço. Vê se tem espaço. Quase zero, papai. Quase zero. Mano, é o seguinte. Mano, não tem espaço aqui não. Presta a chave aí. Tem aí? Fazer uma. Vou tentar fazer uma mágica aqui. Eu acho que como está perto disso aqui, mano? Eu acho que nem com mágica vai por aí não. Melhor ver lá, mano. Deixa eu ver. Espera aí, tipo. Vamos sentar e analisar lá. Hum! Amor também, acho que eu vou planejar. Deixa eu ver por aqui. Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Vai lá, vai tudo. Mas a gente mexe também. Pai, velho. Mexe tudo, Pai, velho. Também vai fazer uma mágica aqui. A gente vai fazer uma mágica aqui. Beleza? 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 Boa. Conseguiu aí? Não. Não? É, não que não é tudo simples. Não vou colocar aqui pra dar uma. A gente tá muito bom pra mim, velho. Tô trabalhando demais, acho que não é minha vida. Se não é uma noa de moto eu não vai trabalhando. Não é não, né? Eu vou ficar com o caminhãozinho pra cima e para baixo ali na alvarina ali. Me cuidar eu posso por cima, hein? rapaz, eu não posso cozinhar vou trazer uma lotinha pra você dar um talentinho também é 2 reais então? direito pretinho ainda tem direito pretinho aí aí a bicha vai puxar do 3x ao 80 graus esse aqui é pra aquele pretinho que chama abelha vem formiga, vem abelha deixa eu ficar parado 3 dias com média de abelha 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 eu procurei a brincar aí tem uns lindos de minas uns caras falando não, esse aí tem aqui também ela vai em cima do álcool ah, porque no álcool é o álcool da gasolina e quando o álcool ele passa pelo catalisador ele vira um açúcar, né mano? é tinha até um negócio com mel, cara tinha o que achar com a lindos de abelha eu não ia lindar o caldo não eu ia esperar mal um pouco é eu fizesse o mesmo e não pode também é eles iam vendendo merda sabe mas que ia ganhar o mesmo é só o é só o os caras iam por vinho de mágoa os meus trouxeram por vinho é soltando aqui você tá aprontando aí, Giovanna vamos ver aqui que o Giovanna tá aprontando vai tirar ele fora de novo? é ixi, mano mano, o bagulho aí é doido mesmo mas já tá praticamente finalizado e é isso aí valeu, até o próximo vídeo tamo junto fui